Vambora, meu irmão. Agora é ficar esquisito. Chegamos aqui pra tomar o café da manhã. Então, agora vamos fazer o quê pra poder secar? Cada refeição que você pula, você fica mais longe do teu objetivo. Quando você entrega uma receita de testosterona, parece que tu tá comprando crack. Tem que treinar, meu. Não adianta só tomar os danones, não. Bom, vamos botar o quê? Uma banana com aveia e vamos jogar o whey pra poder fazer a parte da proteína. É o termo mais rápido pra fazer. Agora, meu irmão, é mastigar, esperar o pré-treino bater, se mandar e bora treinar. Como não? Tem que treinar, meu irmão. Não adianta só tomar os danones, não. Então, se não der o estímulo pra musculatura, nada vai acontecer. Bora, meu irmão. Bora de rock and roll pra poder acordar. A gente vai chegando pra treinar. Tudo vazio, fechado. Mas é assim que tem que ser. A hora que todo mundo tá dormindo é a hora que a gente tá crescendo. Bora, bora treinar. Aí o personal manda pra você o treino. Pula e não sei o quê. No final, tenha fé. Tenha fé. Sabe o que isso quer dizer? Amanhã tu não consegue nem coçar a bunda, a cabeça. Vai estar tudo dolorido. Mas, vambora. Tem que enfrentar, vambora. Cara, acabei de sair correndo de casa agora. Eu tenho que treinar hoje. E eu tenho pouquíssimo tempo, que às 9 horas eu começo a fazer o primeiro atendimento. O que que eu quero conversar contigo? É de manhã, a gente já acorda de manhã e a gente já pode tirar algumas lições, né? De algumas coisas que a gente já vai passando. Eu não tenho dormido bem. É... Incrivelmente meu telefone celular não despertou na hora que era pra despertar. Isso me complicou um pouco. Tinha feito uma programação ontem e que hoje já começou errado por ele não ter despertado, né? E pela noite que eu não dormi bem. Mas, enfim. Quando eu fui tomar café, porque eu preciso comer alguma coisa antes do treino. Nem sempre é assim, mas hoje eu preciso. Adivinha só, não tem comida. Eu não tive tempo de passar no mercado e eu não tenho como fazer esse café da manhã. Então, mais tempo eu perdi. É... Agora eu tô indo direto pra academia. Tenho que comer alguma coisa, porque eu não tenho nada em casa. E isso já é um desafio pra mim e pra qualquer outra pessoa. Mas, principalmente, pra quem acaba tomando decisão demorada, né? Demora tomar decisão, o que que vai fazer. Aí senta no sofá e não sai de lá nunca mais. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Eu vou parar pra algum lugar pra tomar café da manhã, né? E vou tentar não sair da dieta. Mas também eu preciso ver o que que tá aberto, o que que não tá aberto, o que que me oferece. Isso tudo eu já pensei antes de sair de casa mesmo num espaço curto de tempo. E o que que é legal? Às vezes a gente fica preocupado com a substância X, com o suplemento Y, com aquele elemento especial que vai aumentar a tua massa muscular, vai melhorar a tua pele, teu cabelo. Substância que aumenta a tua massa muscular e diminui essa tua gordura. E a gente foca muito nessas questões e esquece da rotina, do hábito, de ter estratégias pra manter a tua rotina. Exemplo, eu poderia ter tomado um excelente pré-treino e, por conta de todas as ocorrências, ter ficado com a bunda no sofá sem treinar. Tomei o pré-treino que é excelente, caro, dá coceirinha, né? Mas fiquei em casa. Então, se a gente não alinhar a rotina e a gente não der importância pra rotina, das coisas que a gente faz, das estratégias que a gente toma, porque a gente precisa ser flexível, todo dia vai ter um desafio, todo dia vai ter uma questão, um problema, pra te empurrar e te tirar do teu objetivo. Então, vamos focar na questão dos hábitos também, na rotina. É importante acordar no teu horário certinho, é importante saber a hora que você vai sair de casa, como que você vai sair de casa, o que você precisa levar pro teu dia. Essas coisas de rotina, elas são importantes. Então, já que é tão importante, vamos dar, vamos colocar lá no lugar dela, né? Onde realmente a gente precisa olhar com certo cuidado, porque você pode ter qualquer substância, a mais milagrosa, se você não ajustar a tua rotina, o teu dia a dia e as tuas questões, com certeza o seu plano irá água abaixo. Você vai manter durante um tempo, e logo depois você vai ver que você vai ficar desmotivado, você vai ficar cansado, você vai ficar de saco cheio, e o teu trem vai sair do trilho, vamos dizer assim. Beleza? Chegamos aqui pra tomar o café da manhã? Nada, ó, vamos tomar o café da manhã ali. Ali, parei no posto, vamos ver o que tem de opção ali. É a melhor situação? Não. Mas eu tenho que buscar a melhor coisa dessa situação que eu tenho aqui. E é aí o que a gente vai tentar fazer lá. Será que tem aqui dentro? Moleque! Agora vai, hein? Moleque! Então, agora vamos fazer o que pra poder secar? Os comprimidinhos de clembo, né? Pra poder dar aquela secada, dar um gás no treino. Vou começar hoje, vou tomar meio comprimido aqui só pra começar a brincadeira. E durante o treino eu vou relatando pra vocês o que que vai acontecer. Se eu vou sentir diferença, se eu não vou sentir, beleza? Agora, tentar dar uma secada, né? Quer dizer, continuar. Dar uma secada, perder gordura, porque foi o que eu mais ganhei no engorvide. Mais um reforço pro time aí, tomar um clembuzinho, vamos ver o que bicho dá. Tá aqui, vou quebrar ali no meio e mandar pra dentro. Agora já foi, vamos ver o que bicho dá. Ó, com o clembuterol hoje começando com o meio, só deu uma suadeira maior, um pouquinho de disposição, mas nenhum outro efeito de tacardia, tremor, nada disso. Só sudorece. Mas tá bom, hoje é o dia um, né? Já já a dose vai aumentando. Vamos ver o que vai dar. E aí, Pedro, a carcaça tá saindo? É, a carcaça já é outra, né, filho? É isso aí. Só a musculação faz isso com você, não tem jeito. Vambora, meu irmão. Agora é ficar esquisito. Eu tô aqui pra ficar esquisito. A fuça já é, só falta o tórax. Bom, galera, já estamos fechando já o engorvide, né? A gente já tá nessa fase de diminuir peso, aumentar a massa muscular e correr atrás do shape que a gente tinha antes. E eu tô aqui, tô fazendo aqui, ó, um omelete com queijo aqui que eu tô batendo e ainda não terminei de fazer. E o que que eu quero falar pra você? Cara, é importante manter a rotina de alimentação. Eu sei que às vezes dá vontade de pular, de comer besteira, de comer qualquer outra coisa, mas não deixa de fazer. Cada refeição que você pula, você fica mais longe do teu objetivo. Então, fica ligado. Faça a refeição e mantenha a rotina, beleza? Eu vou agora aqui comprar meus Danone na farmácia e vamos ver se o cara vai ser preconceituoso, porque quem usa sabe o quanto que as pessoas são preconceituosas, né? As pessoas, quando você entrega uma receita de testosterona, parece que tu tá comprando crack, né? Um farmacêutico olha pro outro, o atendente faz assim com a cabeça. Aí vê, pergunta teu nome três vezes pra você... Pra ver se você erra, se você se engana. Então eu vou tentar filmar isso pra ver se vai ter bullying. Vamos ver. Pegou? Boa noite. Boa noite. Olha só, aqui eu fui até perguntar uma informação com um farmacêutico. O tratamento é uma ampoula. Tá. Só que essas receitas eu só posso liberar até cinco, só que não pode ultrapassar. Eu posso até liberar uma caixa em cada receita até que vai ficar faltando mais. Não, mas é isso mesmo, são duas caixas só. Duas. Isso. Deu tudo certo, tudo certo. O único questionamento que a menina fez é que eram duas caixas e pro tratamento, teoricamente, teriam que ser três caixas, né? Mas eu só queria comprar duas mesmo. Ela falou, olha, com essa receita eu só vou poder vender duas caixas. Aí eu falei, não, mas é isso mesmo. Ela, não, fui até perguntar pro farmacêutico, mas é... Só podem cinco pro receita, cada caixa vem três. Então deu tudo certo, não sofremos bullying, não sofremos preconceito. Gostei desta farmácia, não vou fazer propaganda porque ela não está me fazendo nada, né? Benefício. É verdade. Apenas me fornecendo o Danone, que tanto gostamos.